Chegou os épicos naturais aqui na ilha de Asukerbush, né? Incrível! Vamos tentar fazer aqui então alguns? Na verdade eu acho que vou tentar só fazer um, né? Porque eu não tô muito afim de gastar os meus diamantes, né? Então vamos deixar eles quietinhos ali, vou tentar fazer um só. Queria fazer o DJ, né? Pra botar ele aqui no meio. Talvez não, né? Porque essa fonte aqui tá tão bonita aqui no meio, né? Tirar ela vai ficar chato! Eu acho que eu vou tentar fazer algum outro normalzinho. Ou eu boto um hotel aqui e boto os normais lá dentro, né? E deixo os épicos aqui, sabe, né? Vamos ver se eu consigo fazer algum épico. Olha só, aqui está. Eu acho que eu vou querer fazer, cara, uma... Vamos ver mesmo. Eu vou querer fazer um carvalho polvo, hein? Vamos nessa! Então vamos nessa na Wikipédia disso que a gente deve usar. Deixa eu só acender as minhas toques. Valeu a todo mundo que acende. Desculpa você que eu não li, cara. Eu cliquei sem querer, na moral. Mas valeu você aí que estava aí, tá? Vai, vamos lá. Quem que é esse aqui? Pirá77, valeu! Pedro Lucas Facundo Souza, valeu! Bichinho Furioso, bicho, meu Deus do céu. Valeu, Nandroid Games. Thanks, thanks, thanks. Quem é esse aqui, ó? Raposa do Ártico, valeu! Quem que é esse aqui? Rodri, valeu! Ahn... Coronon... Corononcelo, valeuzão! E quem que é esse aqui? Beach Earth. É isso aí, valeu! Valeuzão por ter acendido. Deixa eu girar uma roletita! Vamos ver aqui. Ah, caiu baú! É isso! Tá ótimo! Eu vou assistir outro vídeo? Vou! Vou sim! Deus me livre que eu tô fazendo a minha vida, velho! Olha isso aqui! Let's go mais uma vez! Vem, 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 vem! Isso! Para aí do baú, meu querido! Ah! Gente, vocês... Acho que vocês perceberam que eu fiquei alguns dias sem fazer vídeo ainda, mano! Porque eu fui viajar... E também... Eu tava um pouquinho mal esses últimos dias. Aí eu não fiz vídeo, né? Mas agora eu tô de volta... E a combinação aqui pro nosso... Carvalho Polvo Épico é essa, de acordo com o Wikipedia. Então vamos tentar fazer aqui, ó! E não veio nada! Vou tentar só mais uma vez. Porque eu realmente não quero gastar... Eu não vou nem tentar, porque eu não quero gastar diamante acelerando. Eu quero gastar... Com Skimp Coliseu. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu sou apaixonado por Skimp Coliseu. Eu sou um colecionador. Eu quero colecionar todas. Eu quero ter todos os monstros com todas as skins aqui no Coliseu, né? Como vocês podem ver, aqui tá uma bagunça, né? Por quê? É... Tava tudo arrumadinho, né? E depois eu resolvi botar todos os monstros pro cantinho ali, assim, ó. Pra ir fazendo uma nova decoração aqui, né? Essa música do Pandemonium, eu não consigo falar... Enquanto ela tá tocando no fundo. Pera aí. É que eu tenho realmente um problema, assim... De falar enquanto tem pessoa falando no fundo. Eu não consigo entender o que eu mesmo tô falando. Quando eu tenho alguma coisa falando no fundo, eu não ouço minha própria voz e eu me enrolo todo. Então, é melhor eu tirar a música e botar outra aqui, né? Como essa maravilhosa música do Dawn of Fire. Nossa, maravilhosa essa música, né? Socorro. Como vocês podem ver aqui, mano... Eu tenho bastante monstro aqui com muita skin, né? Tenho bastante monstro aqui. Tem até monstro sem skin, né? Porque esse aqui, por exemplo, essa bocarra aqui, vai ganhar um cabelinho, né? Mas eu ainda não peguei a skin do cabelo de preguiça mesmo, né? Porque ela aparece direto aqui. Só que eu tenho preguiça de pegar. Inclusive, eu tenho que mandar um baquetador meu aqui. Baquetador não. Tambor tronco. Para, pelo menos, o nível 10. Para eu ganhar essa skin aqui. Só que eu ia até comprar ela, né? Porque eu tô com preguiça de fazer a missão. Só que não consigo comprar, né? Porque eu preciso fazer a missão para liberar ela. Infelizmente, eu vou ter que fazer um dia. Então, eu já vou passar aqui um baquetador meu. Para o nível 10. Para que algum dia eu consiga aquela skin de melancia, né? Outra coisa que eu vou passar é este reiro vinhedo para o nível 5. Porque eu quero que ele fique do mesmo tamanho deste aqui, né? Porque eu vou botar um desse lado, um do outro. Aí eu quero os dois do mesmo tamanho, né? Outra coisa que eu também quero é que esse esponjo fique do tamanho deste também. Então, vamos formar ele para ele crescer aí. Ficar grandão, né, gente? É assim que a gente vai formando a nossa ilha. Essa é uma das minhas ilhas favoritas, né? Não de música, mas de funcionalidade. Eu gosto muito. As batalhas são muito fáceis. Estão bem sem graças, mas podia ser bem melhor, né? Mas isso aqui, ó. É incrível, cara. O tanto de grade que essa ilha tem proporciona a gente botar muito monstro aqui. Inclusive, você colecionar essas roupinhas. Eu amo isso aqui, gente. É maravilhoso. Vou colecionar todas as roupas com certeza e eu quero tudo. É meu, hein? É meu. Eu vou ser o primeiro a completar todas. Mentira, já deve ter alguém que completou, tá ligado? Agora vamos pegar os diamantes das ilhas? Não, não é isso porque esse vídeo aqui tá sem tema. Eu vou começar a fazer vídeo assim, tá ligado? Vou pegar meu jogo aqui e começar a jogar. Diga nos comentários se vocês gostam disso aí. Marca este minuto do vídeo e fala Eu gosto disso. Continua. Então, se vocês gostam de vídeo assim aleatório, ó. É só eu jogando mesmo aqui na minha conta. O que eu faço todo dia, né? Só que aqui eu tô conversando com vocês, né? Na real, eu fico sozinho coletando minhas coisas aqui. Converso com ninguém, né? Aqui eu tô com vocês, pelo menos, né? Olha só que legal. Então, pegando aqui as coisinhas, né? Pegar uns caco. Pegar umas... uns diamantes. Diamante é o importante, né, mano? Tá chegando novos míticos, né? Vai chegar novos míticos. Tem etéreos épicos pra lançar. Então, a gente tem diamante aí, mano. Tem que ter diamante pra gravar os vídeos. Então, vamos coletar tudo aqui, véi. Vamos coletar tudo. Tô com realmente dó de gastar meus diamantes com skin. Eu gosto muito das skins. Só que eu não tenho vontade. Vontade, não. Eu não tenho coragem. Então, eu deixo do jeito como tá. Eu até poderia comprar aqui, ó. Como essa abelha já tá grandificada. Eu acho que eu vou... Nossa, velho. Mas é 40, né? Ai, que dor. Ainda tem 11 dias pra eu me decidir, né? Vamos deixar ali. Tem 11 dias ainda. Essa skin vai ficar aí. Depois eu só vou voltar no próximo verão. Mas vamos nessa. Essa aqui eu já vim, né? Inclusive... As tochas resetaram. É isso mesmo? Caraca! Tá tendo isso agora? Eu acendi as tochas e elas... Ou alguém já veio aqui. Ou já veio acender. Acender tocha acesa, né, ó. Acenderam tocha acesa aqui. Como vocês fizeram isso? Se você é um desses aqui, me diga. O que vocês fizeram? É um bug. Com certeza. É um bug. Não é possível, velho. Como vai acender tocha já acesa? Medão. Nessa ilha de osso, a gente tem aqui, ó. Ei! Inclusive, se você não assistiu o Call Lab Ilha de Ossos ainda. A Call Lab Festa de Ossos. Nossa, velho. O que você tá fazendo da vida? Vai lá assistir. Tá incrível. Inclusive, a de fadas tá sendo desenvolvida, hein, gente. Tá sendo desenvolvida. Talvez nesse ano ainda. Lá no finalzinho do ano. O Call Lab de Fadas saia. Se não for, vai ser no comecinho do ano que vem. Tá? Então, fiquem atentos aí. Se você não me acompanha na Twitch também. Twitch.tv. Barra K122. Faço live lá toda semana. Eu não fiz essa semana. Pelos mesmos motivos que eu não fiz vídeo aqui, né? Eu falei antes. Pegando aqui, ó. Diamante, mano. É muito bom. Vou coletar tudo aqui e já volto. Aqui é nossa ilha de míticos, né? Cheio dos G'dirby aí, ó. Talvez não consegui colocar mais, né? Porque o castelo tá cheio, né? Então a gente tem que upar mais. Mas é 560 diamante. Eu não tenho isso, né? E vou ser louco de gastar quando chegar uma promoção nova aí pra esse castelo. Enquanto isso, eu não vou gastar nada, não. Deixa lá como tá. Essa ilha aqui é uma farm de monstro, né? Eu só faço monstro aqui pra mandar pra outras ilhas. Essa ilha serve de laboratório aí pra mim. E a gente tem aqui a ilha de ar. Que é o lar dos avestrus altavós, né? Que eu tô tentando fazer a mesma coisa que eu fiz na ilha de plantas. Só que aqui na ilha de ar. Então, tá aqui, ó. Olha só. Eles vão fazer um barulhão do caramba. Vou até que ter que correr aqui porque eu não quero ouvir. Valeu todo mundo que eu assisti minha sorte. Eu não vou poder falar o nome de vocês. Porque se vocês vão fazer muito barulho. Vai fazer muito barulho. Eu não consigo nem falar, velho. Eu tenho que correr daqui. Urgente. Eu tenho que correr daqui. Vou fazer uma avestruz e correr daqui. Pera aí. É isso aqui mesmo, né? Faltou uma tocha ali. Ai, meu Deus. Ai, fez. Ai, meu Deus do céu. Pera lá. Fez alguma coisa? O que você aqui tá dormindo? Acorda. Tá, deixa eu embora. Nossa, deixa eu embora. Meu Deus do céu, socorro. Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. É isso aí. Muito obrigadão a todo mundo que assistiu. É isso.